Aí a gente tá combinando assim, entendeu? Mas já sabe que vai ser fofoca Bola de bolado Boladão Ela não fala nada, sério Aí tá risada aí, se feita mesmo Isso aí, aí quando adianta Quando adianta, né, aí fica parecendo Essa é curtinha O pessoal vai falando e eu vou só rindo Ah, mas é divertido, sabe? Ela tá no livro agora? Então, ela veio pra cirurgia do filho dela Aí Aí eu acho que ela fecha o carro, né, pô? Só sai dele e vai Eu acho que já tá lá Ela falou que tava voltando Ela vai e vem com gente Ela enche o carro Ela é corajosa, né? Aham Ela é demais, eu não tenho coragem, não Ela tá voltando o teu tempo do carro Se conhecesse Ficar longe ainda Tá longe E tem gente que ela faz amizade com esse passageiro, tá? Tem um que mora até lá, mesmo local que ela É? É E ela tá vindo, né? É um dia, né? Um dia, praticamente Pra Curitiba, 12 horas Não, quase um dia todo Só ela dirigindo? Só Ela vai pro Ceará, filho Só ela dirigindo E não deixa passar ninguém na frente, não, tá? É que vai pegar ali ainda? Hã? Ela tem um prazer do lado Hã? Tá doido Quem é touro pra ficar em frente O forte cá dela? Pode ficar ainda Isso Corre bem Tudo É Ele acha que ele é 1.6 Aí Corre, meu amigo Só vê o ruto Da bichinha Ela já deu perda total nos dois Nos dois versas Isso, vê o tamanho dela? Que rinha Que rinha Tadinha Uma bichinha guerreira, sabe? Ela vem da vida doidada É, ela não quer essa coisa Eu acho que não dá certo com ela Essa coisa de Presa, não Acho que ela já foi tanto Que aí, hoje em dia, não Falei, cara Fica assim mesmo Ah, vive tua vida É Conheci uma pessoa Ficou, namorou Não deu certo Mas só namora, cara Ficar com De coisa Ainda feita Aquela coisa De ter uma pessoa Ela para Aí arrumou um velho pra ela Aposentado Falei, pronto Gosto de viajar Levou ela lá pra Argentina Eu acho Foi pro Paraguai Um velho que ela arrumou? É, um amigo lá da família, né? Mas aí, cara Não deu certo Aí eu falei Isso aí vai dar bom Que ele Não tem nada pra fazer mais, né? Aposentado Com a aposentadoria boa Eu falei Olha aí Velho da lancha Aí outro dia Ela me ligou Nath O salário do velho aumentou Acho que Treze mil Eu falei Agora dá pra casar Ela ficou indo Aí ela ficou indo Assim, o velho O velho ganhou mais uma aposentadoria Agora o velho tá com mais treze mil Agora é do caso Mais treze ou foi pra treze? Mais treze Ele já ganhava um valor lá bom Caramba Falei, menina Pega logo esse velho Igual alguém vem E passa pro velho A gente ri Se diverte, cara Não vale nada Ela zoa Ela não quer Ela não tem essa coisa De homem com dinheiro não Sabe A gente que fica zoando Brincadeira A gente zoa demais ela Ela cai na pilha Zoa também Sabe Mas não é isso Ah, sim Não tem dúvida A gente não sabe o que ela fala pra ele Exatamente Como eu vou te falar Não tá tão feia tua unha não Você tá faltando um pedaço ali, tadinho Tá faltando esperar Mas quando limpa ficou bonitinho, ó Quando limpa A outra vez eu deixei bonitinho assim, não foi? Deixei não? Me catucou a bichinha Por quê? O pai botou alguma coisa ali Ah, sim Então botei o ácido Mas então já vem tirar a criatura Não, quando eu tiro Eu não tenho esse tudo de novo Que é isso? Vou caçar teu vídeo, hein Eu gravei? Não Hã? Gente, onde que eu tava? Que eu não me lembro disso Não sei Se tiveram preconceito Chega Olha, eu vou te falar aí Mas deixa eu tentar Pois é, nesse tempo doido, né? Escurão Falei, gente Tá na hora de ir embora, não Não é cedo ainda Será que é seis? Pretendo Então tá cedo, né? Vou Vou sim É, eu fiz um curso por fora É Olha, eu tô aprendendo Porra 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 Eu sei lá Esquilíbrio Sobre que tem um postura Assim na unha, né? E aí, às vezes Não sai sangue, nada, né? Não sai nada, né? É porque a gente Corta só a unha Eu sei lá Mas tudo sai Com nada Ali na unha Aí, aí Você tá me fazendo A pergunta Difícil Eu não sei te explicar isso aí Isso aí é Jesus na frente É, no tato A gente vai vendo É, quando tá muito Ficcionado Não dá pra gente ver, não É, mas é insistido também Então, mas aí O que que acontece? Quando a gente vai com bisturi A gente vai no tato E a fé também, né? A fé uma hora dessa É muito bom Aí a pessoa vai tá com o E a ferrada já Ele inflama a mão Nem sente também Se machucar Sente Já machucou Quando o bisturi Encosta na pele A pessoa dá um pulo Pode não A pomadinha até passa Mas não adianta, né? Não adianta nada Que adiantaria mesmo Tá doendo? Não Tem outra podóloga Por aqui também Aqui no prédio? É Tem Tem E eu acho que não é só uma, não Acho que tem mais de uma Eu esqueci o número do andar Eu falei, eu vou no prédio Não é qual? Prenatividade Prenatividade? Não acredito que você ficou espalhando Meu nome verdadeiro por aí, garoto Prenatividade Você jura, garoto? Prenatividade Ela é 508 Essa mina Aí ela te falou que era o 508? Falou É, porque essa daí Ela ainda não conhece ainda todos os Ela é nova? Aí meio que às vezes Ela não sabe qual é a minha sala Entendeu? Ela é só um cara comigo Ah, tá Deve ser o síndico Moreninho Morena Aí ele sabe Tem um monte pra imprimir, menina Os que eu fiz recente Colou só os principais Então É, tem alguns aí Eu tenho até que tirar Porque já Já são coisas que eu não trabalho mais E aí eu quero tirar alguns aí E pô outros Pra não ficar muita coisa, sabe? Uhum Olha a linha do tecnólogo também aí Tecnólogo? Que é muito importante É, determinante Mas eu estudo, tá bem? Estudo de... A distância, né? A distância Eu tenho umas paradinhas Aqui não para de estudar nunca É, tá bom Estudo de... Tava fazendo de quê? É, não sei Antes de tu falar Eu já imaginei que fosse Por quê? Não sei Mas é quase o meu trabalho, né? Desanima não, filho Tem que animar de novo Esse anime Que o tempo passa Daqui a pouco A gente morre Não fez nada Verdade Por isso que eu sou agitada Ligada no 220 Por quê? Porque A vida passa E se você ficar desanimado Num canto Quando você ver Nossa, dormir 30 Dormir 40 Pô, tu morreu Acabou Tu morreu desanimado Então é melhor morrer animado Eu vou desanimar só Pra não poder mais fazer nada Aí Pois é É melhor ser animado Do que desanimado Então, meu amigo Estou ligada no 220 Fala com meu marido também Vai fazer uma faculdade Vai estudar Boneco Vai estudar boneco Às vezes ele se anima Fala que vai fazer alguma coisa Daqui a pouco Não, não vou fazer não Não, não vou fazer não Não, vou fazer outro tipo de curso Que não sei de faculdade Porque faculdade demora demais Aí Eu peço um pouco disso também Mas aí O tempo que eu penso O tempo passa Tu não faz nada Mas aí Eu dou aquela focinha A vida dele Ele vai se quiser A vida dele Ele vai se quiser Eu vou fazendo a minha Dou aquela animadinha Diz assim Cuidado bem Bora Indorna Se o cachorro cai Mas aí Depois É assim Entendeu A vida é sua Vai se você tiver Tá, mas Você não vai ter sentido Você Tá Marelo A gente incentiva Mas a ação Você tem que tomar É a pessoa A decisão, né É Dá ideia Dá ideia Hashtag fica a dica Tá muito dura a unha Uhum Esse é a unha Mas nem a unha é a pele Porque Daí vai cortar a unha direito É, no teu caso aqui É uma unha É uma unha na pele Grudadinha O que foi, garoto? Fica abocando E eu Não sei o que Tá doendo Não, parece que é o cu Ah, sim Então botassem um ácido Aqui Bastante Só que aí Tu ia continuar Com essas peles aqui Tu ia catucar em casa Entendeu? Ah, não ia adiantar Porque o ácido tem que ser Não pode tirar essas peles É A única coisa que eu falo É depois de quanto tempo Que eu falo Doze dias É, não ia adiantar 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 Que isso, né Ai, também os relacionamentos Da minha irmã Acabam quando ele me conhece Eu sou doida Sacaneio Sacaneio Demais Enguenta, não Então você não quer Deira solteira Que nada Eles que Eles que não presta, gente Não estão boazinhos Aí ele fala Eu já falei pra vocês Então você conheceu Minha irmã Você se prepara Você vê ela falando isso Ah, ela avisa também Ela avisa Ela avisa que A galera faltou o juízo, né Mas eles não acreditam Eles vêm É quando vem E conhece Quando é no outro dia Terezinha Cadê o bom? Cadê? Já foi Ela aí Bloqueou? Ah, bloqueou ela Sei lá o que que acontece Cara Sei que ela aí Deu certo não Caramba Ai meu Deus do céu Só rindo Ele deu uma noite de inglês A gente tá marcando De todo mundo Lá pra minha mãe Final de abril Aqui mamãe vai trazer Bouldas de rubi Ah, eu tô falando Desse aí É, aí vai Todo mundo tá lá Aí é onde eu vou tirar o meio Fica ligado Ele abriu, né? É Só não abriu Hã? Tá longe Tá Quais dois tipos de água Três, né? É, cada um é um negócio Esse ali é álcool Esse aqui é emoliente O outro é É água com sabão O outro tem outras misturas Por aí vai Uma cumbinha Eu sou crente Mas não cumbou Tu é? Mentira Mentira Qual a tua religião? Tenho Mas também Mas é só cristão Mas é incrível, né? Mas o mundo Eu não sigo nenhuma não Mas Esse idioma seria protestante Vou adiante, né? Uhum Mas tu já foi, então? Já Já fui católico Também Especial Eu fiz tudo Ah, acho que todo mundo Já foi católico na vida, né? Não todo mundo Mas é boa parte Eu sou Por que é arrivada, gente? Vai ficar Ficar rindo da religião Sou, não Tem um cara? Não Que gosta de Acho é Tem religião também, não Tem não Eu nasci no católicismo, né? Catolicismo Passei uns 20 anos no Evangelho E hoje em dia Eu não tenho religião, não Não sigo nenhuma, não Não vou te falar Que se eu seguisse Seria protestante Não vou te falar isso Eu não sei O que que seria Entendeu? É meio louco Meu pensamento sobre religiões É, porque A coisa tá complicado É? Aí eu estou bem Do jeito que eu tô, sabe? Exatamente Estou bem Importante você tá bem Eu, porque Meu pensamento é o seguinte Todas Todas É Tem a sua Todas as religiões Eu acho que tem a sua Essência, né? Tem as suas verdades Então, assim Pra me seguir uma Porque, vamos lá Quem é Quem é Protestante, né? Evangelho Ele tem o pensamento Sobre O espiritismo De uma forma, certo? Eu não tenho Eu não vou ter Entendeu? Então, acho que Não sei É complicado Então, eu prefiro Não ser nada Porque eu entendo A galera do espiritismo Eu entendo A galera que não Acredita em nada Eu entendo A galera que Sabe? Eu entendo a galera Tá certo Eu tenho um amigo meu Que quer uma convívio A cara é gente boa Melhor que muitos clientes Claro, pô Não quer dizer nada Então, assim Eu faço parte de tudo E não sou nada Exatamente Prefiro ficar longe Dessas questões É igual política também Não dá pra você discutir Sabe? Cada um tem seu pensamento E todos estão certos Eu penso assim Se você for conversar Com uma pessoa que adora O ex-presidente Ele tá certo Adora quem? O ex-presidente E se você for conversar Com outro que adora O atual presidente Ele também tá certo Ou os dois estão errados Sabe? Então Eu prefiro ficar naquela vibe Do Tô nem aí É É Você não veste a camisa De nenhum time Eu veste Pelo amor de Deus Mas você tá certo Você está certíssimo Esse é o melhor Mas esse aqui Tem que ver quem custa a mim Vixe Não, tá certíssimo Essa cruz aí É topíssima Também não torce Pra time nenhum Viu? Quando perde A dica que tá ruim Quando não perde Tá bom Não é não, cara A melhor coisa Que você ficar brigando Por coisa que não te dá um real Se me pagar Aí a força muda Mas não tá me pagando Não tá acrescentando nada Na minha vida Então E aí, tudo bem? Bonito demais esse dedo, hein? Ficou Ficou top Vou fazer o vídeo Vou editar Vai mandar pro grupo da família Pra todo mundo me seguir Lá no meu canal A família é grande, pelo menos? É É Grande, né? Então já bota lá A minha podosa Se inscreva Se inscreva no canal dela Pronto Uma limpeza de milhões Não tem do que reclamar Mas tem folho? Então, mas eu acho que O que é isso? Que é isso, gente? Tu levou, olha Agora tu compra outro Pra prender Pra não esquecer mais Quando mexe no bolso A gente fica bom Eu levei Porque eu Estava fazendo correto E é isso, gente Tchau 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 Tchau